Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca Ela quer beijinho, carinho e uma piroca Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca Ela quer carinho, beijinho e uma piroca Pipoca, ela quer pipoca, pipoca, pipoca Ela quer carinho, beijinho que ela quer Ita, 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 Ita Ita, 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 Ita Ita, Ita Ela trava, ela trava, ela trava a bucita Cacabum, 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 dá na pica, vai na rola menina Vai caindo, vai caindo, vai caindo, no oba-oba Agora que caiu, novinha mete a boca Agora que caiu, novinha mete a boca Vai caindo, vai caindo, vai caindo, no oba-oba Tá louca, olha ela fodendo Oi Guilherme, não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorro Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca Ela quer beijinho, carinho e uma piroca Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca Ela quer carinho, beijinho e uma piroca Pipoca, ela quer pipoca Pipoca, pipoca Ela quer carinho, vê que é o que ela quer Ita, 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 ita Ita, 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 ita Ela trava, ela trava, ela trava a bucita Cacabum, 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 cacabum Dá na pica, vai na rola menina Cacabum, dá na pica, vai na rola menina Vai caindo, vai caindo, vai caindo No oba-oba, caindo, vai caindo Agora que caiu, novinha mete a boca Agora que caiu, novinha mete a boca Vai caindo, vai caindo, vai caindo Tá louca, olha ela fodendo Tchau 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 Tchau